Alguma sugestão? Ataco Já tem o Tidal jogando de Pharah A gente não precisa de alguém pra fazer um combo necessariamente Porque já tem o Tidal Ok Eu pego o Zen? Sérgio, precisa de um antidefensivo É o Lúcio ou o Zen Então vamo lá Equipe vermelha E a equipe azul Os adversários atacarão em 30 segundos Mais um homem morto Não to pagando ninguém pelas habilidades de atuação Se pulando Rode defeito Aí, tira a mão Cinco Quatro Tem trick com ataque Torb Ah, isso não pode dar muito certo Mas vamo ver Vou acompanhar a equipe de ataque com Igor, Cavelara Ih, já chegaram no ponto O Paladino já tá lhe defendendo Ih, Cavelara já caiu Minha habilidade suprema está carregando O trick tá numa disputa com o Tidal Sobre quem vai jogar de Pharah Para o personagem Para o personagem banido por eles Né? A gente tá numa boa posição O Oazy mandou Um voo bem ruim ali Ih, tomaram... Eles já perderam Nossa Ótimo ult Ih, não, ult foi ruim Mas o counter ult foi ótimo O Tidal fez mais pitch O Tidal fez mais pitch Eu vou acompanhar um pouco dos forjadores Tidal Outro Ótimo Só hora que sua arma adorada Botando pressão no pessoal Já tá com o ult pronto Só tô vendo a hora que esse ult vai ser lançado O Makuga é de longe, tentando fazer algum efeito com o Reaper dele. Ih, a Sora já tá morta. O Luis com o ult dele. Salvador esse ult. Felizmente não pro eu-trick. Não, a gente não tá nem aí. Tá fazendo piques, tá seguindo o jogo. Tá capturando ponto. Tirou dois, tirou um. Que bom. O Paladino já voltou pra defender. Tá sendo difícil ter valor do trick nessa partida. Mas acho que agora vai, hein. Seguindo o Smiling aqui. Foram pegos muitos da Sora. Ah, não. O Makuga mandou muito bem. Jogada da partida. Agora vamos ver da equipe de defensores. Só mais um pouco. Não deixem eles passarem. Tiber começou já a falar. Vem, trick. Acabou, eu respeito. Acabou o amor. Acertando o Direct Rocket. Ele bom. O Makuga tá contestando. Esse foi um time muito ruim do Ozzy. Mas... É assim que faz. Vamos embora. A gente tinha aqui uns três ult guardados. Três, dois. Agora vai ser difícil de defenderem isso. Mas vamos ver. Deixa eu lá conversar um pouquinho com eles também. Alô. Você já tá comprando agora ou eu vou baixar? Ué. Eu tô vendo a comp de todo mundo. É, porque ele tá no... Dá um oi pra mim, Igor. Volta o espectador e ele vê tudo. Oi? Não, qual moeira, né, sua safada? Ah, que fofinho você é, seu David Bowie. Não fica todo mundo no ponto, não. É. Pô, eu tô tentando ir forrar a ground durante... Eu tô vendo que vocês estão com a... A escolha... Bem visitada de comp meme, né? Compre meme. A gente já vai perder mesmo, então. A parada é que se a gente ganhar vai ser hilário. Não, ele não vai ganhar porque vai dar empate. Não vai ganhar. Porque só pode... Isso só pode sair empate. Caralho, vagabundo botou o par no Master, cara. Master no chão. Fora que a Sora do like a gente tá lá com caça. Deixa ela ganhar uma vitória. Eu tô gravando tudo. Pode gravar aqui, pode gravar. Pode gravar. Eu acho engraçado que vocês mataram o Paladino e eles não tentaram mais se lançar. Aí voltaram. Foi engraçado mesmo. Vai reclamar que tá faltando cura não, hein? Toma no cura. Tá pensando mesmo não. Tô tomando dano pra porra e não tô morrendo. Caralho. Bora, bora, bora. Ah, pera. Salvei, salvei, salvei. Ah, não deu pra salvar. Porra, a investida não pegou em mim. Caralho, não teria que voltar. Não, mas pegou no Igor. É, não, mas eu entrei na frente. Caralho, maluco, porra. Eu entrei na frente da investida pra ela pegar em mim. O Reinhardt me fez voar. E a investida pegou no Igor, não fez o menor sentido. A investida do Reinhardt tá muito zoada. Agora vamos ver a jogada da partida. Com certeza foi do Makroeger. Ele salvou o ponto aquela hora. É, é que azar lutou e ele foi em cima. O pessoal lá tá putaça ou o Machado? Tá. Não, eles só tão jogando séries. Na segunda, ela tá putaça. Quando eu joguei com ela na segunda parte dela, ela tava puta. Na segunda, ela tava putaça assim. Que ela já começou putaça reclamando que mudou tudo. E ela, não, eu quero igual, não sei o que. É, fora. Vamos ver agora. O Ismael tá quietinho. Não, eu não quero ficar em gente que joga séries. Pelo amor de Deus, me deixa aqui. Me deixa aqui. Não é a gente que escolhe, cara. É a máquina. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado.